um vídeo aqui relacionado a se vale a pena o fx 6 e 300 ou não tá bom galera mas antes eu peço que você deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações nos próximos vídeos beleza galera é um processador que eu venho trazendo bastante testes aí tá e pelo que muita gente falava mal desse processador eu sinceramente eu não entendia não entendo né apesar do que ele há pouco tempo tem ele aí uns quatro meses mais ou menos tá e tô usando de boa testei aí a maioria dos jogos tem jogos que eles sim passa dificuldades mas se você fizer um overclockzinho ali de boa tá de boa tá é então assim se ele vale a pena bom é o seguinte vamos lá ele aqui na cabo um novo ainda tem novo para vender ainda você acha ele tá custando 299 300 reais 300 reais para mim não vale a pena nadar nesse processador pra mim já é caro mesmo que você cumprir novo com garantia e tatatata processador é uma coisa que cara raramente dá defeito acontece de dar acontece mas raramente dá defeito tá só se você fizer muita besteira mesmo um overclock sem noção entendeu é só se você fizer uma bobagem mesmo para o processador da defeito ou sem total minho né essas coisas assim mas em tese cara é muito difícil processador de defeito é assim igual falei 300 reais é muito processador de processador tá é que por exemplo aqui eu vou mostrar pra vocês o o 8300 na sista magazine tá 349 então mais 50 reais vai pegar um processador bem melhor do que ele né então não vale a pena isso a gente tá aqui tratando de novo tá no mercado livre o 8300 também tá tá bem mais caro então não vou nem olhar porque o mais barato aqui é 385 então deixa eu mudar aqui deixa eu fechar aqui as imagens a gente vai lá no aliexpress vamos ver o preço do o aliexpress ah vamos lá categorias opa Acessórios, CPUs, vamos dar uma olhada aqui, aqui a gente já achou ele 185 aqui no Aliexpress E o 8300, vamos ver se a gente consegue achar ele rápido aqui, acho que não, vamos pesquisar aqui o que a gente vai achar rapidinho Ok, a gente aqui encontrou o 8300 a 246, deu até uma subida né, ele estava custando 220 esses dias, deu uma subidinha É conforme vai subindo o dólar, aqui sobe também galera, então aqui temos ele a 185 e aqui 246 né, diferença aí de 60 reais quase Então assim galera, eu acho que vale a pena, se por exemplo, você tem aí um Apple X2, um Feno Que você tem uma placa-mãe AM3+, né, que suporte também o FX É, vale a pena você pegar, mas ali no valor de 150 reais cara, entendeu Acho que dá mais do que isso, eu acho muito caro, entendeu, acho muito caro porque se você der 200 reais no FX cara Aqui no Aliexpress com mais 50 reais você pega um 8300 né Então pra mim eu não vejo muito motivo Aqui no Brasil, se você achar aí, você encontra, eu já vi muito no OLX, ali na casa dos 180, 200, 230 Se você der uma chorada ali pro cara, pô faz 150, acho que o cara faz, então 150 acho que vale a pena O cara assim, você dá no processador, né, aqui no Brasil, né, você não vai achar mais barato do que isso também, tá E é um processador cara, que se você der uma placa-mãe boa aí, dá pra você levar ele bem no overclock, colocando um watch com um cpu fã legal Tendo uma fonte legal, que condiz ali que segure a sua placa de vídeo, seu processador, né Eu por exemplo aqui, usei, eu tô usando uma fonte de 500 watts da Radialine, tem um unboxing dela aí no canal, tá E cara, eu fiz overclock nessa placa aqui, eu consegui chegar a 4.1 GHz, né, que é o tubo boost dele Mas essa placa aqui, é uma placa de entrada, vocês podem ver que não tem dissipador no VRM, né É uma placa bem simples, tá, o chipset dela não é dos melhores, eu consegui colocar ele a 4.1, né Porque essa placa-mãe aqui, ela tem o turbo boost, mas ela só consegue empurrar o turbo boost até 3.8 GHz Só que esse turbo boost não funciona, cara, ele sobe o clock lá, mas você vai na hora fazer os testes de benchmark Ele consta como se o effect estivesse em stock, em jogos a mesma coisa, então é melhor você desativar Lá na BIOS e colocar, setar o turbo boost, entendeu É, eu tô usando ele a 3.8, porque eu tô usando com cooler padrão, tá Eu não tô com um CPU cooler de qualidade, então eu tô usando ele, é, padrão ali a 3.8 GHz, né O clock normal dele é 3.5, eu consegui subir a 3.8 GHz Eu consegui também fazer até 4.1 GHz, porém, como o meu CPU cooler é padrão Ele ficou ali subindo ali a 75 graus, então não dá, cara Então eu até coloquei a 4 GHz, eu fiz um teste, deu uma diminuidazinha, coloquei a 4 GHz, tá É, de tensão eu tive que colocar um, um ponto, um ponto trezentos e cinquenta volts Não, foi um ponto, é, um ponto trinta e seis cinquenta volts, tá Um ponto trinta e seis cinquenta volts a 4 GHz, a 4.1, eu tive que colocar um ponto trinta e oito cinquenta E ficou na casa dos setenta e setenta e três graus ali, onde eu fiz um teste no Far Cry New Dawn, tá Ele melhorou muito, eu coloquei em Full HD, 60 FPS ali, eu consegui atingir a 60 FPS com a GTX 950, tá Em qualidade de alta, é, no Metro Exodus então, ele ficou muito bom, rodando ali em Full HD a cinquenta FPS, tá É, e cara, melhorou demais o desempenho, né Eu queria trazer o teste Battlefield 1, só que eu perdi meus jogos, vocês sabem aí Então eu instalei alguns só, né Cara, no Battlefield eu tô meio que em preguiça de instalar porque ele é setenta giga, cara Então é muito grande pra baixar Esses dias eu tive meio ocupado e não deu pra mim poder baixar Então cara, igual eu falei pra vocês, vale muito a pena você comprar ali na casa dos cento e cinquenta reais ali Caso você já tenha a placa mãe e queira fazer um upgradezinho, tá Tipo, você, igual eu falei, tem uma X4300, você tem um feno, cara, vale muito a pena É um processador ainda que tá dando caldo, bastante caldo Vocês viram, eu fiz teste em todos os jogos atuais Deve uma Cry 5, é, e o bichinho dá conta, cara Os testes eu tô fazendo a 3.8 devido a temperatura Mas eu vou fazer o seguinte, cara Esse vídeo aqui chegando aí a 25 likes, tá Eu vou tá fazendo o teste a 4 GHz A temperatura vai ficar alta, vocês vão saber disso, né Porque eu vou tá usando o CPU cooler, né Eu ia comprar o CPU cooler, mas a grana tá curta E vocês sabem que eu tô tendo problema de HD, tá Aquelas travadinhas que rolaram aí no teste de Devil May Cry 5 E também no último game que eu trouxe de testes que eu não lembro Ah, foi no The Division 2 na Beta Foi devido ao meu HD que tá instalado no Windows Ele tá com problema de leitura Então qualquer coisinha ele fica batendo 100% Aí começa a dar aquelas travadinhas Então eu comprei um SSD Tive que gastar dinheiro com SSD, cara Porque não dá também, tá É muito complicado, você tem que ficar esperando 10 minutos Pra iniciar o Windows HD não dá mais, cara E aí eu tive que adquirir um SSD, tá Mas o próximo agora eu vou comprar um CPU cooler E vou tá fazendo uns overclock legal aí, tá Então assim, galera Como essa placa amanhã é de entrada O máximo que dá pra chegar nessa placa aqui Que eu deduzi ali é 4.2 GHz Não dá pra subir mais do que isso Agora, principalmente, se você tiver essa placa aqui, cara Essa aqui você consegue fácil aí 4.5 GHz, eu já vi gente subir até 4.7 GHz nessa placa aqui, tá Então, é uma placa muito, assim Ela é um pouco melhor, vocês podem ver Ela tem um dissipador no VRM e tal Então, dá pra você subir melhor, né Ela tem ali um conector de energia um pouco mais robusto, né Ou seja, você consegue subir mais o overclock e dar mais tensão pra placa Então, galera Mas, resumindo aqui sobre o FX Vale a pena sim, se você conseguir achar ali 150 reais e tal Vale a pena, beleza E sobre o 8.300, então, vale a pena mesmo, tá Se você já tem a placa, tá Eu não recomendo você comprar Ah, não sei se você achar barato Um kit ali, por exemplo Placa-mã e processador Por exemplo, se for um 8.300 ali Até uns 450 reais, entendeu Porque, por exemplo, cara Uma A320 com um Atom 200G Eu fiz a soma aí, você consegue por menos de 600 reais Só a placa-mã e o processador, tá Então, assim E o Atom, ele bate de frente com o FX 8.300, cara Apesar de que, assim Ele tem mais dificuldade por ser um dual-core Mas ele consegue ali, bater de frente com o FX 8.300 Lógico que ele não vai ter a eficiência do FX Porque o FX tem mais núcleos Mas ele empurra muito os jogos aí, cara Já É... Então, eu acho que não vale a pena, entendeu Então, se você já tem a placa-mã ali Dá uma chorada ali pro cara Já vendendo a 200 150 Já vai valer a pena, beleza Bom, galera Então, esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Se vocês gostaram desse tipo de vídeo aí Não esqueça de se inscrever no canal E deixa o like pra me saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo Eu vou fazer com outros processadores também Se vocês quiserem, beleza E deixem nos comentários aí Vocês comentando é muito importante Até pra gente criar um debate legal aí Sobre rádio aí E conversar sempre, beleza Bom, galera Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu Tchau